Algumas doenças se confundem devido à região do corpo onde costumam se desenvolver. Por se tratarem de problemas ósseos, a artrose e a oxoporose possuem elementos parecidos, porém, diferentes em relação às características. Artrose A artrose, também conhecida como oxoartrite, é uma doença que compromete as articulações, ocasionando o desgaste da cartilagem que recobre as extremidades dos ossos. Também prejudica outros componentes articulares como os ligamentos, a membrana sinovial e o líquido sinovial. Quando a artrose é ressaltada, destaca-se um tipo de reumatismo. É causado pelo desgaste articular, também chamado de degenerativo. O desgaste da cartilagem ocorre porque os condrócitos, que são células formadoras do tecido cartilaginoso, não acabam se regenerando. Sendo assim, não existem peças sobressalentes para que a cartilagem seja reparada. Pode danificar qualquer junta do corpo, porém, afeta com mais frequência as articulações das mãos, da coluna, quadris e joelhos. Em mulheres, a artrose apresenta uma grande exacerbação após o período da menopausa. É natural que os sintomas tenham início em um momento próximo desta fase. Os homens também costumam apresentar artrose, porém, o processo de desenvolvimento da doença costuma ser mais lento, com exceção nos. Já a osteoporose é uma doença que compromete a resistência dos ossos e aumenta o risco de fraturas no pulso, fêmur e coluna vertebral. Ocorre quando o osso sofre reabsorção para a formação de novas células ósseas. Entre os fatores de risco estão presentes a ausência de vitamina D e cálcio, o tabagismo, o sedentarismo e o consumo em excesso de bebidas alcoólicas. Assim como no caso da artrose, as mulheres tendem a desenvolver mais a osteoporose que os homens, pois possuem os ossos mais finos e mais leves e apresentam perda importante durante a menopausa. Porém, homens com deficiência alimentar de cálcio e vitaminas estão sujeitos à doença. Necessariamente não é uma doença hereditária, mas descendentes de pessoas que têm menor capacidade de absorção do cálcio no organismo e que apresentaram osteoporose quando adultas têm uma maior probabilidade de apresentar e desenvolver a doença. Se não tratada, a doença pode levar a fraturas na coluna, no punho ou quadril. Diferenças entre a artrose, a osteoporose e formas de tratamento. A artrose é uma doença degenerativa que prejudica qualquer articulação do corpo, podendo desgastar grandes e pequenas articulações. Já a osteoporose é uma doença que não é associada ao desgaste, mas sim com o enfraquecimento dos ossos. Dor, inchaço e rigidez articular são os principais sintomas da artrose, que é uma doença que não tem cura. Já a osteoporose não causa dor e tem cura. O tratamento se faz através de exercícios com carga. Durante a prática esportiva, os ossos são submetidos ao peso do paciente, fazendo com que ocorra aumento da densidade baixa. Tanto a artrose, quanto a osteoporose, costumam dar em pessoas acima dos 50 anos, que possuem dificuldade na regeneração do organismo. É o público-alvo mais propenso a desenvolvê-las. E aí esse vídeo te ajudou? Então deixe seu gostei no vídeo, e se for a primeira vez conhecendo o canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas, te convido para se inscrever no canal, ativando o sininho assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. E também deixe seu comentário que a Renata lê todos. Nossa redes sociais está logo abaixo do vídeo junto com nosso grupo de apoio no WhatsApp. Fiquem com Deus. Muita luz na sua vida e até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Beijos. Tchau. 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 Tchau.